Música Chegamos em mais uma segundona e como não poderia deixar de acontecer, já estão liberadas várias outras, várias novas ofertas na loja do Xbox Jogos de Xbox One e também de Xbox 360 Nessa semana nós temos as Deals with Gold como sempre, as ofertas apenas para quem é assinante Gold ou Game Pass Ultimate Mas também tem Saldão com ofertas especiais válidas para todo mundo E essas ofertas são válidas de hoje, dia 12, até a próxima segunda-feira, dia 19 de abril Bora para o vídeo E vamos começar diretamente com as ofertas especiais, com um Saldão que vale para todo mundo Sem a necessidade de ser assinante Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate E eu já quero aproveitar para te avisar que caso você queira ajudar o canal, basta comprar qualquer um desses jogos Utilizando o link do canal aqui embaixo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo Você ajuda o canal, eu agradeço demais de coração e você não paga mais nada por isso E para começar nós temos aqui o 2 Dark ou 2 Dark É um jogo de ação e aventura com suspense, com investigação Que está muito barato Ele está saindo por R$8,90, o preço normal dele é R$89, quase R$90 E está com 90% de desconto Saindo por R$8,90 O LEGO Batman 2 de Xbox 360, também retrocompatível nos Xbox One e Xbox Series Está na promoção de R$40,95 por R$20,48 Ele está com 50% de desconto Temos muito mais jogos da série LEGO, jogos de LEGO em promoção Temos o LEGO Batman 3 de Xbox One em promoção É o Além de Gotham ou Beyond Gotham Está na promoção de R$99, com 75% de desconto Saindo por apenas R$24,75 O LEGO City Undercover, que é o conhecido como, ele é muito conhecido como LEGO GTA Isso mesmo, ele faz até uma brincadeira no início do jogo com a apresentação inicial Com o início do GTA 4 Ele é um LEGO onde você joga como se fosse o GTA Cidade, mundo aberto, fazendo várias missões Tentando salvar a donzela, enfrentando vilão É muito bacana o jogo, é divertido Se você não jogou ainda, ele já esteve no Game Pass Mas se não jogou, vale a pena dar uma chance Ele está na promoção de R$120, por R$24, só Só R$24, está com 80% de desconto O LEGO dos Vilões da DC O LEGO DC Super Villains Está na promoção de R$230, por R$46, com quanto? Com 80% de desconto também Aí vamos agora para uma coletânea LEGO Harry Potter Collection Que tem aí as histórias de todos os filmes do Harry Potter Em dois jogos da saga LEGO Que acompanham toda a história do Harry Está na promoção de R$150, por apenas R$30, com 80% de desconto Agora, essa coletânea aqui Se você não tem, você tem que comprar agora Claro, se curte, LEGO Está na promoção a coleção LEGO Marvel Que tem LEGO Marvel I, LEGO Marvel II E os LEGO Vingadores Isso mesmo, a coleção completa Está na promoção de R$229, por apenas R$45,80 Esse vale muito a pena Porque só o LEGO Vingadores sozinho Está acho que o mesmo preço do que a coletânea Então vale muito a pena pegar Ele está com 80% de desconto, já falei Só sei que vale muito a pena Se você curte LEGO e quer jogar O primeiro LEGO Marvel é incrível O 2 também é muito bom E o LEGO Vingadores eu também terminei E vale muito a pena ser jogado Para quem curte a série de jogos da série LEGO Aí temos o LEGO Marvel Super Heroes 2 sozinho Que também está valendo a pena Caso você já tenha o LEGO Marvel Super Heroes 1 E não queira pegar a coletânea por isso Pega aí o LEGO Marvel Super Heroes 2 Que está de R$79, por R$19,75 É o menor valor Quase me engasguei aqui É o menor valor que ele já esteve até hoje Na loja do Xbox O LEGO Star Wars The Force Awakens Que é o Despertar da Força Na sua edição Deluxe Está na promoção de R$130, por R$26, com 80% de desconto Aí vamos para um dos últimos jogos lançados de LEGO Que é o LEGO The Incredibles Ou LEGO Os Incríveis Que está também na promoção Saindo de R$200, também com 80% Por R$40, apenas Saindo de LEGO, agora indo para Resident Evil Temos uma coletânea aqui Que é a coletânea que se chama Recon City Edition Essa coletânea tem Resident Evil Resident Evil Resident Evil 2 Remake E Resident Evil 3 Remake Saindo de R$328,50 Por R$131,40 Com 60% de desconto Resident Evil 2 Remake é incrível Não tenho o que falar O jogo está bom demais O 3 é muito bom Só que é um pouco mais curto Mas vale também muito a pena Então se você não tem nenhum dos dois Pega aí na coletânea Vai sair dividindo os dois aí O valor do R$131,40 Por R$2 Sai menos de R$70,00 Cada um dos dois jogos Aí tem o Resident Evil 2 Remake Na edição Deluxe Sozinho Está na promoção De R$199,00 Por R$79,60 Com 60% de desconto O pacote Resident Evil Triplo Que é o pacote triplo do Resident Evil Ou Triple Pack Que seja Está na promoção aí Ele está de R$299,00 Por R$98,67 Com 67% de desconto E nesse pacote Você tem o Resident Evil 4 É a edição remasterizada Para Xbox One E também o Resident Evil 5 E o Resident Evil 6 Remasterizados para Xbox One Claro Todos os jogos de Xbox One Funcionam normalmente Via retrocompatibilidade Nos Xbox Series E alguns deles até possuem melhorias Para os novos consoles Agora temos um joguinho aqui Que na verdade não é um joguinho É um pacote com vários jogos indie Saindo de R$128,00 Por R$25,60 Com 80% de desconto E o que vem nesse pacote aqui Da Team17 Vem o Nória Hero Super Smash Edition Edição completa do jogo Olio Olio 2 Daquele joguinho de skate indie O The Escapistes E o Sheltered Todos jogos relativamente legais Tem muita gente que adora o Nória Hero Muita gente curte demais O The Escapistes E o Sheltered também Então o Olio Olio É aquele de skateinho também Que é legal Então para quem quer se divertir Com esses indies E ainda fazer umas conquistas Mais tranquilas Está aí a oportunidade De pegar essa coletânea Agora eu vou te mostrar As Deals with Gold Ofertas apenas para assinantes Xbox Live Gold Ou Game Pass Ultimate Mas não esquece Vai lá embaixo agora Deixa o like no vídeo O like ajuda demais O canal Não se esquece também De se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Como esse E outros vídeos também Sobre Xbox Todos os dias Você me ajuda E também se ajuda A não perder nada Sobre Xbox E eu agradeço demais Porque você vai estar ajudando O canal A crescer E atingir mais pessoas E também não se esquece Que está rolando A Spring Sale Uma promoção gigante Do Xbox Que está rolando Até sexta-feira Eu acho que é até sexta Até dia 16 Até dia 16 Tem a Spring Sale Muitas ofertas Além dessas do vídeo Tem muitas ofertas boas E o link também Para comprar Está aqui embaixo Na descrição É o link do canal E comprando ali Você me ajuda muito Então bora de uma vez Parou de rolar E vamos conhecer As Deals with Gold E para começar Nós temos Assassin's Creed 4 Black Flag Que na minha opinião É um dos melhores jogos Da franquia Assassin's Creed Eu curto muito o 2 Curto muito esse Eu acho que Primeiro e segundo Para mim é o 2 Depois esse aqui O Black Flag Inclusive ele já foi dado Nos Games with Gold É nos Games with Gold Ele foi dado Um tempo atrás Mas se você não pegou Vale muito a pena Está saindo de R$99 Por R$32,67 Com 67% de desconto Beyond Good Nível Um clássico jogo Da Ubisoft E lá de Xbox 360 E que também saiu no PC Naquela época Está na promoção De R$20,45 Que já não é caro Pela metade do preço Por R$10,23 Temos aqui um bundle Com o Salt Park Os dois Salt Park O Salt Park The Stick of Truth E o Salt Park The Fractured Buddy Hole Que é aquele Não sei o que A boom da força Que eles colocaram Um nome bem louco Esses dois jogos Do Salt Park Estão na promoção De R$199,95 Por R$65,98 Com 67% de desconto Aí temos o Burnout Paradise Que também está no EA Play Que está no Game Pass Ultimate Mas que também está Com preço muito bom Nas ofertas Está saindo de R$79,00 Por R$19,75 Com 75% de desconto Um ótimo jogo Da série Burnout Com o mundo aberto É muita destruição É muita porrada É muita explosão Então se você quer ter ele Para você O preço está valendo a pena E o GTA V Novamente em outra promoção Ele inclusive Está em promoção O GTA V Em outra edição Nas Spring Sales Que está o link Aqui embaixo Dá uma olhada lá Mas aqui A gente tem o bundle GTA V Edição Premium Que tem o modo online Tem o modo campanha O jogo completo Tem mais um bundle premium E ainda tem Um pacote tubarão branco Com mais Um milhão e 250 mil Dinheiros Para jogar lá Para usar no GTA Online Aquela versão Que está nas Spring Sales Não tem isso Então eu acredito Que valha mais a pena Pegar esse aqui Porque Esse aqui está De R$159,95 Por R$71,98 Eu acho que a edição Que está na Spring Sales Ela tem menos conteúdo E é mais cara Do que isso aqui Acho que é R$74 É um pouquinho mais caro Mas aqui Acredito que seja Valendo mais a pena Se você quiser pegar No GTA Sei que ele está No Game Pass Está no Game Pass Você está jogando No Game Pass Mas ele não vai ficar Sempre no Game Pass A última vez Ele ficou 3 meses Então é bom aproveitar Uma boa promoção dele Antes que ele saia Do Game Pass E você fique sem Poder jogar O joguinho Juju Que é um joguinho fofinho De aventura A lá Dong Kong Mario Ele é bem divertido E é fácil de conquistas É um jogo de 360 Retrocompatível Nos Xbox One E Series Está na promoção De R$29,45 Por apenas R$7,36 Com 75% de desconto Jogo que também foi dado Já nos Games with Gold O Mafia 2 Na sua edição definitiva Também está na promoção Saindo de R$124,95 Por R$62,48 Pela metade do preço Lembrem Essas promoções aqui São para quem é assinante Gold Ou Game Pass Ultimate São das Deals with Gold No início do vídeo Eu falei das ofertas Para todo mundo Saldão Lego E vários outros jogos Agora é só para quem é Gold Ou Game Pass Ultimate Continuando nós temos Need for Speed Rivals Que também está no EA Play Que também está no Game Pass Ultimate Mas ele está em uma boa promoção Saindo de R$80,00 Por apenas R$20,00 Com 75% de desconto O Scott Pilgrim vs. o Mundo Ou vs. The World Vs. The World The Game Complete Edition Edição completa do jogo Lançamento recente no Xbox Está na promoção De R$69,95 Por R$55,96 Com 20% de desconto Seasons After Fall Que é uma espécie de Ori and the Will of the Wisp Ou In the Blind Flores Que é o primeiro Ori Só que um pouco mais simples Que Ori Mas é um jogo muito bom Fácil relativamente de conquistas E está muito barato Saindo de R$30,95 Por apenas R$6,19 E outro jogo que está saindo também R$6,19 E é da mesma empresa É o Shines The Lighting Kingdom Esse é um RPG de ação Todo desenhado Estilo Cell Shading Muito bom esse jogo Na promoção de R$30,95 Por R$6,19 Também Starlink Battle for Atres Na sua edição Deluxe Starlink É um jogo de nave É um jogo espacial De pilotagem Mas com exploração Com corridas de nave Você vai fazer incursões em planetas Você vai achar recursos O jogo é um jogo de mundo aberto Muito bacana Eu gostei muito do jogo E muita gente não conhece Ele está na promoção Na sua edição Deluxe De R$249 R$249 é isso R$249 redondos Por R$62,25 Com 75% de desconto Agora vamos para um jogo de tênis O Tênis World Tour Eu Eu sou órfão Não sei se você é órfão também De um jogo bom de tênis Desde que acabou A saga Virtua Tênis A saga não fez mais Virtua Tênis Eu joguei no Dreamcast Eu joguei Virtua Tênis No Playstation E agora não temos mais Virtua Tênis E esse aqui Parece ser um ótimo jogo de tênis Eu não posso falar que é ótimo Que é o... Parece ser né Não posso falar que é incrível Porque eu não sei Eu não joguei ainda Eu vi vídeos e achei bem bacana O jogo está na promoção De R$147,45 Saindo por apenas R$22,12 Eu acredito que dê para dar uma chance para esse jogo Eu vou pegar para mim Inclusive quero jogar em live Ele está com 85% de desconto E o Titanfall 2 Titanfall 2 está no EA Play Que está no Game Pass Ultimate Mas ele está em promoção Por um ótimo preço Falei 3 vezes está Mas beleza O Titanfall 2 Na sua edição Ultimate Que é mais completa Que a edição que está no EA Play Vale a pena para você ter na sua biblioteca Porque é um clássico É um dos melhores jogos de tiro Da geração passada Que roda muito bem também Na geração atual Ele tem uma campanha Impressionante De R$119 Saindo por apenas R$11,90 Está com 90% de desconto Agora um jogo de Rally profissional Um jogo que ele é O jogo oficial de Rally É um jogo oficial Da Federação Internacional Da FIA WRC6 World Rally Championship Da FIA Está em promoção De R$119 Com 90% de desconto Saindo também por R$11,90 Então se você curte Um Rally clássico Mas esse jogo aí É clássico E é difícil Não é um jogo Arcade Estilo Dirt 5 Estilo Forza Horizon Não É um jogo difícil É um jogo que Às vezes exige até Que você tenha um volante Mas se você curte muito Vale a pena Ainda mais por R$11,90 Agora eu quero saber Uma coisa de você Você está até aqui no vídeo Está aqui no vídeo Chegou aqui Beleza Já se inscreveu no canal Para não perder nada Então vai lá Aproveita e se inscreve agora Deixa o like também Para ajudar bastante E aí Vai comprar algum jogo Nessas ofertas Vai aproveitar as Spring Sales Ofertas de outono O link está aqui embaixo Na descrição Das ofertas que eu falei Hoje no vídeo Mais ofertas que não estão no vídeo E tem também a relação Das Spring Sales Com mais de 600 ofertas Que acabam na sexta-feira Beleza As de hoje Acabam na segunda que vem As das Spring Sales Ofertas de outono Acabam já na sexta-feira Aproveita Se curtiu o vídeo Como eu falei Deixa o like Se inscreve no canal E não deixa nunca De ativar o sininho Já de som só Xbox Falou Tchau pessoal Tchau